Qual folha que vaga, sem rumo, sem vida, no espaço perdida, sou eu a vaga? Com chuva correndo, nos olhos do tempo, nos mares crescendo, sou eu a chorar. Com som para a noite, o céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar. Com a mente que vai aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu que seguiu. Eu sou o resumo do sol sem calor, e fiz o resumo do riso e da dor. Com folha a tristeza, em forma de flor, a paz da certeza, onde canta o amor. Com som para a noite, o céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar. Com a mente que vai aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu esse grito. Com som para a noite, o céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar. Com a mente que vai aos pés do infinito, gritando, 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 sou eu esse grito. Qual folha que vai aos pés do infinito, sem rumo, sem vida, no espaço perdida, sou eu a vagar. Com a mente que vai aos pés do infinito, que canta a tristeza, sou eu a cantar. Com som para a noite, o céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar. Com som para a noite, o céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar. Com som para a noite, o céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar. Com som para a noite, o céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar. Com som para a noite, o céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar.